Eu sou o Emílcar Correia e este é o P24. Distúrbios nos bairros da Grande Lisboa? Que revolta é esta? Não há democracia sem segurança e ordem públicas. É o apelo deixado pelo Presidente da República depois dos confrontos de ontem à noite na área metropolitana de Lisboa. Já o Ministro da Defesa rejeita a ideia de que a polícia seja racista. Vários detidos e feridos, autocarros e viaturas incendiadas. A morte de um homem baleado pela PSP na Cobra do Moura, na Amadora, desencadeou uma vaga de protestos e de vandalismo em várias zonas da Grande Lisboa. O Daíre Muniz era um cidadão cabo-verdeano, de 43 anos, residente no bairro do Zambejal, que foi mortalmente alvejado após uma perseguição policial. A PSP garante que a vítima resistiu à agressão e que tentou agredir os polícias com uma arma branca, pelo que um dos seus agentes se viu na necessidade de esperar. Os moradores do bairro e associações antirracistas criticam o uso da violência policial. A inspeção-geral da Administração Interna abriu um inquérito disciplinar com caráter de urgência e o agente foi constituído arruído depois de ouvido pela polícia judiciária e indiciado por homicídio. Os estereótipos sobre a associação entre bairros problemáticos e bairros habitados por minorias étnicas contribuem para uma intervenção policial discriminatória. O convidado deste episódio chama-se Rui Costa Lopes e é psicólogo social e investigador principal do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Preconceito e Discriminação em Portugal é o nome do seu último livro, lançado pela Fundação Francisco Mundial dos Santos. Bem-vindos ao P24. O seu dia começa aqui. Bom dia, Rui. Obrigado por ter vindo este episódio do P24. Há uma tensão latente entre a população de determinados bairros da área metropolitana de Lisboa e as esquadras da polícia mais próximas. Até que ponto é que os estereótipos sobre estes locais, estes bairros, podem contribuir para uma intervenção policial que seja mais discriminatória. Bom dia, obrigado pelo convite. De facto, a questão da tensão latente é muito importante e se fizermos as coisas nesses termos de tensão latente não me parece nada surpreendente a situação explosiva que nós estamos a assistir, ao contrário do que li por aí de pessoas muito surpreendidas por isto acontecer. Mas antes de falar sobre isso, de facto, sobre os estereótipos como eles contribuem para a atuação da polícia. De facto, não se pode pensar que a atuação da polícia nestes contextos acontece num vazio, ou sequer que é estandardizada de uma forma em que uma polícia que entra no Zambojal, a Cova da Moura, é igual à forma como uma polícia me amorda a mim se eu estiver, por exemplo, na Avenida de Roma. O contexto do Zambojal é um bairro marcado por condições adversas, precárias e nós não devemos também tratar o bairro de uma forma monolítica mas acho que será justo se disser que é composto na sua maioria por pessoas com grandes sentimentos de privação que têm percepção de fortes desigualdades no acesso a recursos e serviços num sentido muito lato e generalizado. E por outro lado, é um bairro, juntamente com a Cova da Moura coincidentes frequentes com a polícia, momentos no passado em que as coisas não correram bem. E portanto, por um lado, a polícia também tem esta responsabilidade de ser guiada na sua ação por estas circunstâncias, por este historial e portanto, logo à partida, se calhar não seria justo esperar por princípio reações absolutamente amistosas por parte de membros desta comunidade que já se sente discriminada historicamente. E portanto, o ponto de partida destas interações já é problemático porque há rancor, os ressentimentos e há aquilo que se pode chamar de metaperceções problemáticas que contaminam tudo. O que é que quer dizer com isto? É natural que os agentes entrem nestas interações com ideias de partida com expectativas mais hostis, com os seus, lá está, os seus estereótipos. Do ponto de vista da polícia, essas expectativas são baseadas em estatísticas e portanto, na sua ótica, têm fundamento e por isso eles sentem que têm a sua ação legitimada. E se eles se sentem legitimados, é natural que eles atuem à partida de uma forma mais musculada nestes contextos. Naquilo que chama profecias autoconfirmatórias. Exatamente, eu acho que no fundo acaba por ser isto, porque por um lado essa parte do lado da polícia, por outro lado, do outro lado da barricada os membros da comunidade também já esperam que a ação da polícia vá ser pontuada por estas expectativas, por estes estereótipos e portanto eles próprios quando entram nas interações já vão com pedras na mão, tanto no sentido figurado como literal. E portanto é isso mesmo, são profecias autoconfirmatórias no sentido em que eu acho que a situação vai correr mal e é por eu achar que a situação vai correr mal que a situação perversamente, ironicamente, acaba por correr mal. Claro. Associamos sempre os bairros com problemas, ou os bairros das minorias étnicas, não é? Que é uma forma de estigmatizar mais estas geografias. Ora, isto não é uma associação obrigatória, como é óbvio. Mas porquê que isso acontece e quais são as consequências disso? Não é obrigatório ou não é justa, mas é real. Não, existe de facto essa associação. E é muito desafiante vir, nestas alturas em que os ânimos estão acesos, as pessoas veem os autocarros incendiados, veem desacatos contra a polícia, tentar trazer um contributo científico para aqui e falar destas coisas, normalmente é logo visto como desculpabilizante das minorias. Mas de facto é preciso complexificar a discussão, ir para lá do imediato e do mais fácil, que é simplesmente condenar estes atos sem pincelar a situação com as nuances das desigualdades estruturais. E as desigualdades estruturais é mesmo o que se tem que falar para responder a esta questão que faz com que haja esta associação. Porque nós falamos do preconceito e discriminação, à partida falamos de interações entre as pessoas. Mas estes episódios entre as pessoas deixam um lastro, que vai muito para lá dos indivíduos, deixam um lastro institucional, estrutural, societal. Os vários episódios de preconceito e discriminação que vão acontecendo ao longo da vida, nos vários contextos, escolar, de saúde, desemprego, contexto legal, interação com a polícia, todos estes episódios acumulam e deixam um lastro, até geracional, nas relações e na sociedade. Ora, o que daqui resulta em termos estruturais e no longo prazo é termos pessoas negras menos escolarizadas, menor acesso a empregos melhores, menores rendimentos, não conseguem uma habitação decente e de facto a longo prazo significa exatamente esta equivalência entre pessoa negra e pessoa pobre, de classe baixa e habitante de bairros problemáticos. E portanto chega uma fase em que nós já só vemos as desigualdades, em que até podemos já não estar a olhar diretamente para preconceito e discriminação, mas estamos a olhar para desigualdades que foram causadas por estes. Ora, a grande consequência disto é que as pessoas depois olham para estes fenómenos que são causados por estas desigualdades estruturais e inferirem que os fenómenos se devem à cor da pele, à natureza quase genética destas pessoas, o que é completamente errado, mas existe e tem estes resultados por vezes trágicos. Os atos de vandalismo são uma resposta, uma crescente de discriminação de quem nasce e vive no bairro. Pergunto, por outro lado, há aqui um certo mimetismo também de uma discriminação que nós encontramos entre o centro e a periferia, por exemplo, de uma cidade como Paris. Certo, tem aqui a semelhança. É assim, os desacatos podem ter sido desencadeados por este episódio concreto, mas depois vão para muito, são sobre muito mais do que isto, sobre coisas bem antigas, e portanto pode-se dever a coisas antigas, pode ter também algum mimetismo, e também estas coisas habitacionais e geográficas explicam disto. Mas de facto, são bairros com um longo historial de episódios de discriminação, estes bairros periféricos, de episódios de discriminação com as instituições, em particular com a polícia, daí a tal tensão latente que já mencionámos, e há ainda circunstâncias particulares destes bairros periféricos, e não só, que fazem com que seja mais provável o desencadeamento de ações de protesto, tanto normativas, pacíficas, marchas, como não normativas e disruptivas, que são aquelas que nós temos mais assistido. Isto tem também a ver com o sentimento de comunidade, que nasce muitas vezes nestes bairros periféricos, e circunstâncias particulares que caracterizam estes bairros. E exatamente para perguntar isso, Rui, a especulação imobiliária nas grandes cidades tem hierarquizado ainda mais o espaço urbano, o estatuto socioeconómico, afastando para as margens quem tem menos recursos. Isto aumenta o sentimento de pertença à comunidade, acentua o ressentimento e a sensação de se habitar num gueto, do qual é quase impossível sair? Sim, há aspectos habitacionais e de planeamento urbano que contribuem para a segregação, para essa sensação de estar a viver num gueto. E a outra consequência disso, eu diria que de facto será um reforço do sentimento de pertença à comunidade. Agora, é importante perceber que este sentimento de comunidade serve para o bem e para o mal, entre aspas, porque aqui o bem e o mal é num sentido discutível. Quer dizer que serve tanto para fomentar a ação coletiva normativa como a não normativa, que é a que tem estado mais nas notícias estes dias. E de facto está ligado a um bairro, pode ser uma coisa boa, e o sentimento de comunidade é uma coisa boa em qualquer comunidade, e talvez seja mais importante em bairros com condições adversas. E esta zona em particular, também é bom falar sobre isto, para não estarem só nas notícias, só quando as coisas correm mal. Mas de facto esta zona num sentido mais alargado que inclui também a Cova da Moura. Tem exemplos bonitos em que este sentimento de pertença, de comunidade, dê origem a um ativismo, um coletivo normativo, e muito importante, até com bons resultados em termos de empreendedorismo. Falo, por exemplo, de uma marca de roupa, a Basof, uma marca sustentável que nasceu na Cova da Moura, criado por alguém que nasceu e cresceu lá, e que usa, o trabalho envolve outros membros da comunidade. Tem um ateliê de serigrafia, e não só dentro do zona. É um grupo muito ativo, que até já recebeu pessoas como a Angela Davis, no seio desta comunidade. Agora, de facto, estas adversidades criam a coesão na comunidade, uma espécie de identitividade, esta coesão forte, traz coisas boas, mas depois também facilita esta ação coletiva quando é não normativa. Ou seja, nestas circunstâncias em que a comunidade é desafiada, quando as coisas correm mal, também é particularmente fácil que o bairro se una, por comparação com bairros menos problemáticos, onde não há tanto esse sentimento. Portanto, a revolta é mais fácil acontecer também por causa deste sentimento de comunidade. E, portanto, será fácil pensar que isto, que estamos a ver, são membros de gangues, ou de grupos problemáticos, mas é preciso pensar que é muito plausível que este episódio tenha mobilizado pessoas que até não costumam estar envolvidas em atividades criminosas, exatamente por causa deste sentimento coletivo. Ainda assim, também é justo dizer que nem toda a gente no bairro está alinhada com estes protestos. E isso também nos diz algo sobre a heterogeneidade deste bairro, que é sempre visto desta forma muito monolítica e redutora. Exatamente, muito redutora e homogénea. A chamada polícia de proximidade, mais preventiva do que repressiva, que é associada a uma atitude mais civilista nas polícias, tem sido experimentada nestes locais, têm funcionado a informação sobre essa implementação? É sim. A partir do policiamento de proximidade é uma ótima ideia. Até do ponto de vista científico, estas iniciativas de proximidade são uma oportunidade para desconfirmar estereótipos, para conhecer os desafios e as lutas da comunidade, empatizar com as suas dificuldades. É um contacto que permite que as pessoas deixem de ser vistas como polícias ou jovens problemáticos daquele bairro e passamos a pensar neles como pessoas e até a conhecer pelo nome. Isto é o que idealmente pode acontecer, não é? Se pensarmos, se calhar, em comunidades no Alentejo, existe um policiamento de proximidade que inclui o senhor agente a bater à porta da dona Itelvina para beber um chá e comer uns bolinhos. Agora, neste bairro, eu não sei, efetivamente, se foi tentado, mas é preciso perceber em que contexto é que ocorreria essas tentativas de policiamento. Estes bairros são, penso que são os mesmos, estes bairros são servidos pela esquadra de Alfragide, que é a mesma esquadra que esteve envolvida num episódio em que vários agentes estiveram envolvidos há alguns anos num processo mediático em que foram julgados por agressões racistas. Portanto, há um histórico muito negativo que cria um ciclo que alimenta as tais expectativas. Este histórico mata à nascença qualquer tentativa de policiamento de proximidade. Era preciso mesmo começar do zero. E depois, quando não há esta relação próxima, há mais espaço para enviasamentos de um lado e do outro. Do lado das polícias já se sabe o que é que são os enviasamentos da parte dos membros da comunidade, tem o facto de não haver benefício de dúvida quando acontecem casos ambíguos como este, não se sabe se é legítima a defesa ou não e que a interpretação vai sempre para o lado mais negativo, exatamente, o lado mais negativo exatamente por causa do que está para trás do historial. Para terminar, que tipo de influência é que casos como este podem ter na radicalização dos partidos dos direitos e no discurso da extrema-direita? Eu acho que é mais importante pôr a direção da relação na direção contrária, ou seja, há algo que tem acontecido para haver um crescente, um crescente número de episódios de preconceito por causa da radicalização, por causa do crescimento da direita radical. Nós sabemos que a evolução nos últimos cinco anos a este nível é difícil de ignorar, parece haver este preconceito, regresso de preconceito às escolas e isso tem a ver com questões normativas. Nós sabemos que aquilo que nós dizemos e fazemos é condicionado não apenas por leis mas por normas sociais. E enquanto existia, durante décadas do pós-segundo da guerra mundial, do fim do holocausto, havia uma norma consolidada de que não devemos exibir preconceito nem discriminar ninguém com base no sexo, etnia, religião, houve acontecimentos que fizeram com que as normas sociais que são dinâmicas e fossem afetadas por estes acontecimentos importantes e o que nós vemos com o crescimento da direita radical são atores políticos com relevância mediática a exibir discursos e atitudes xenófobas e racistas sem serem socialmente condenados e até obter algum sucesso eleitoral. E portanto isso leva a um questionamento sobre que aquilo que antes era uma claríssima condenação do preconceito e da discriminação hoje em dia já não é tão claro que não se pode dizer ou fazer certas coisas e portanto sugesta a normalização do preconceito. Agora em relação à parte da radicalização nas direitas no sentido da maior direita radical, de facto isso torna-se num ciclo que se alimenta a si próprio, não é? Porque os discursos populistas com frequência usam as minorias como botes expiatórios e isso leva a aumentos claros de preconceito em si, principalmente em alturas de crise, mas transforma-se num ciclo que se alimenta a si próprio no sentido em que estes agentes políticos levam a aumento do preconceito, levam a aumento do voto nestes partidos que instrumentalizam muito bem estes episódios e depois levam o crescimento destes partidos à sua hegemonia na sociedade e isso vai levar a uma alteração completa do enquadramento normativo em que o preconceito deixa de ser sancionado socialmente. E quanto mais esta direita radical for normalizada enquanto existe a instrumentalização destes episódios mais facilmente será haver uma ligação direta entre esta a mediatização destes episódios e um crescimento destes partidos. Não tenho grandes dúvidas. Rodrigo, Jorge Lopes, obrigado por ter participado neste episódio do P24. Para terminar, como é que as percepções sobre a criminalidade moldam a campanha nos Estados Unidos. O podcast Fogo e Fúria analisa a campanha eleitoral das presenciais dos Estados Unidos da América, razão para subscrever o programa Fogo e Fúria na Apple Podcasts, Spotify e outras aplicações para podcasts. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos à manhã. O P24 é um podcast do público com música original de Ana Marcos Maia. A sonoplastia deste episódio é de Inês Rocha. A Mácoa A Mácoa A Mácoa A Mácoa A Mácoa Obrigado.